Hoje, resolvi compartilhar com vocês um poema que li e que muito me emocionou. Resumo e relato a nossa vida de amantes de apenas um cachorro, mas que nos dedicamos a eles e nos preocupamos com o seu bem-estar, mas somos julgados pela sociedade. Mas como podemos nos dedicar tanto para apenas um cachorro? Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo se vocês gostarem e de compartilhar para os seus amigos, porque é uma ótima reflexão. Espero que gostem. Poema Apenas um Cachorro, por Richard Bid De vez em quando, as pessoas me dizem, relaxe, é apenas um cachorro, ou é muito dinheiro para apenas um cachorro. Eles não entendem a distância percorrida, o tempo investido, ou os custos incorridos por apenas um cachorro. Alguns dos meus momentos mais orgulhosos aconteceram com apenas um cachorro. Muitas horas passaram sendo minha única empresa, apenas um cachorro, mas não por um único momento eu me senti desprezado. Alguns dos meus momentos mais tristes foram para apenas um cachorro, e naqueles dias cinzentos, o toque suave de apenas um cachorro me deu o conforto e a razão para passar o dia. Se você também pensa, é apenas um cachorro, então provavelmente entenderá frases como apenas um amigo, apenas um nascer do sol, ou apenas uma promessa. Somente um cão traz à minha vida a própria essência da amizade, da confiança e da alegria pura e desenfreada. Somente um cão traz a compaixão e paciência que me tornam uma pessoa melhor. Por apenas um cão vou me levantar cedo, vou fazer longas caminhadas e ansioso para o futuro. Então para mim e para pessoas como eu, não é apenas um cão, mas uma encarnação de todas as esperanças e sonhos do futuro, as lembranças do passado e a alegria absoluta do momento. Somente um cão traz o bem em mim e desvia meus pensamentos para longe de mim e das preocupações diárias. Espero que você possa entender que não é apenas um cachorro, mas o que me dá a humanidade e me impede de ser apenas um humano. Então da próxima vez que você ouvir a frase apenas um cachorro, apenas sorria porque simplesmente não entende. E aí Obrigado.